Dicas de como desenvolver a famosa e difícil e chata para quem não. Por que não é chata? É chata porque demora muito. Depende de como você estuda a escala cromática. Vou tocar um pedacinho do quilômetro 11, onde eu vou estar colocando algumas frases para vocês, para dar uma dica boa para você se animar e praticar mais a escala cromática. Beleza? Vem comigo então. Então eu vou tocar essa música quilômetro 11, uma versão um pouco diferente. Para nós poder aplicarmos a cromática, o cromatismo. Então, isso vai motivar você a trabalhar mais a cromática, porque a gente costuma passar um exemplo em dó. Você não tem a cromática? A cromática é essa aqui. É uma escala que toca todas as notas dentro de uma oitava. Todas as notas naturais e as notas acidentes, os bemóis ou o sustenido. Como eu estou subindo, o sustenido. Por exemplo, dó, dó sustenido. Ré, ré sustenido. Fá, aliás, mi, fá, fá sustenido, sol, sol, sustenido. Lá, lá sustenido, si e dó. Dedilhado, um. Nos sustenidos, sempre dedo três. Nos intervalos das brancas, duas brancas, um e dois. Por exemplo, dedos. Um, três, um, três. Intervalo, um, dois. Sustenido, três, um, três, um, três. Intervalo, um, dois. Ou seja... Então, dependendo de como você pratica essa escala, você leva um ano para soltar. Ou pode levar 30 dias, 60 dias, tá? Então, essa música vai servir de incentivo. Vou botar um violino legal aqui. Para você poder trabalhar. Como é que ficaria no quilômetro 11? Todo mundo sabe o que é. É, o mais natural. Mas eu posso também... Já botar uma gramática iniciando na nota si. E usa o dedilhado que eu acabei de passar. Até o sol. Do si ao sol. Normal. Essa música está no meu canal. Ela é normalzinha. Então, para usar a cromática aqui. Normal. Cromática. Se você está melhorzinho, você pode alongar. Olha que choro que ficaria aqui. Aí eu faria ela do si até uma décima, que seria o mi. A parte mais bonita seria essa aqui. Aí estou seguindo aqui, né? Ficou show essa parte aqui. Saiu do si. E vou até o ré. Aí fica maravilhosa a música, né? Ficou linda essa parte aqui. Ficou linda essa parte aqui, né? E a outra parte onde vai caber é aqui, ó. Sabe o que é legal? Você tem que dividir esse tempo. Vocês viram que tem algumas notas Que tem que chegar mais rápido para dar o compasso Saiu do Fá A partir do Si eu acelero Então a partir do Si eu tive que acelerar para fechar o compasso E lá no final dela também Olha que dica importante para você se soltar Porque vai ter que trabalhar Isso é importante Estou finalizando Para acabar essa música aqui Mesmo que você não bote no meio Acabou Você vai fazer três oitavas aqui no Sol Três oitavas da cromática Vem para mim Isso aqui é um jeito de você caprichar mais nos estudos do cromatismo Das escalas cromáticas Que a gente estuda pouco às vezes E quer que renda Já quer tocar tipo O mestre Enson Dutra Que feita e rola Então Para motivar você a praticar mais Ela tem que praticar mais Praticar mais Mais vezes Até não pensar Até travar os dedos Finalizando Espero que essa dica Essa dica Meu Deus E a motive você A praticar mais a cromática Aqui Tá bom Abraço Segue o baile Beleza